Cry Cry Babies Cry Babies Magic Tears The World of Friendship And Magic Adventures Cry Babies Ah, eu amei o spa! Não dá pra ficar mais re... Lachada que isso! Uau, o que é aquilo? Joias Raras! É a nova moda do Inflopets Ei, é a Peggy V! É a maior Inflopet de todos os Inflopets Eu queria tanto ser um Inflopet igual a ela Eu amo o estilo dela E os looks dela são brilhantes Vamos falar com Fábio e a Fábia Tenho certeza de que eles conhecem essa nova moda É, mas sem estresse Vamos relaxar Olá, somos as Pets com penteados mais descolados Somos melhores amigas e vamos ter muitas aventuras Bip e Pets, Bip e Pets Vem com a gente, Bip e Pets! Somos imbatíveis quando estamos juntas Eu já! Eu amo Bip e Pets! A moda das Glam Gems chegou! Eu não passei na prova Acertei só oito! Oito tá na média, você passa A prova pra tirar a carteira de moto tem vinte questões E tudo são questões de mecânica Como checar o óleo do motor Hum, isso me lembrou Que temos que checar o óleo do salão móvel Titio, para com isso Me desculpa, eu tô muito nervoso Porque ela tá chegando Eu prometo, eu vou ficar numa nice Oi Cheguei, Fábio Peggy V! Finalmente! Isso! Você tá igualzinho quando fez o cabelo dos cachorros da rainha E você como sempre, perfeita Eu amei seu look, Peggy V! É quase uma obra de arte Eu sei, isso não é... Cristáltico? Cristáltico, sou sua fã número um Vamos fazer igual, não é, Fábio? Hã? Ah, não Isso tá muito tentador Eu vou estudar lá no salão móvel Uau! É a Peggy V mesmo! Oi, Peggy Essas são a Nila, Juliet, Gwen, Lady Gigi e Maya As Vipy Pets Oi, Vipy Pets Prazer em conhecer vocês Prazer em conhecer você O que vocês acham do meu look? São joias raras de celestinas genuínas Eu amei! Eu quero um Como a gente faz Como é ser uma influpete? Como você começou essa moda? Vipy Pets Por favor, vamos relaxar Isso são seus seguidores? Por que eles estão te mandando mensagens? Porque eu tenho um evento importante daqui a dez minutos em outro lugar e... Espera um segundo Dez minutos? Ai, não, eu tô atrasada Atrasada? Não se preocupe Eu te levo no salão móvel Vamos lá! Mas antes de ir, me ajudem a pegar o essencial Babyliss Pentes Tinta E óleo Óleo pro salão móvel Rápido! Meninas, isso é tinta ou é óleo? Oiê! Vipy Pets Eu acho que é óleo Certifique-se de verificar o óleo antes de sair A Peggy tá atrasada pra um evento Mas... 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 Eu tava terminando de verificar a mecânica da Avanti Ah... Eu tô saindo Não dá tempo Relaxa O seu tio vai explicar tudo no caminho Oi, Pety Falouers Eu tive um pequeno problema Mas não se preocupe Eu espero chegar aí a tempo E sobre a sua prova Não se preocupa Você pode perguntar qualquer coisa pra mim E se liga com o seu tio Fábio Dirije bem Para! A placa de para e fala pra gente parar Eu sabia disso Por que o salão móvel não tá ligando? Acho que o motor não tá funcionando Tá tudo perfe... Percebi Oi, Pety Falouers, escutem O salão móvel acabou de quebrar Ele não tá mais funcionando Não se preocupe Acho que a gente consegue consertar juntos Vamos relaxar Não tem nada aqui Eu também não tô vendo nada de errado aqui Talvez seja alguma coisa no escapamento É, mas não tô vendo nada de estranho Acelera de novo, tio Tá parecendo que a van não tá conseguindo respirar Ai, Nila Gostei desse seu visual Verde combina muito com você O que? Como? Eu tô com o olho verde? Um olho verde? É isso Tem tinta verde no motor da van Mas como é que isso aconteceu? Eu... Eu pensei que era óleo Me desculpa Tio, por favor Acelera mais pra tinta sair Mais Um pouco mais Acelera isso Assim, um pouco mais Isso Isso Não Puxa, Nila Certeza que o Fábio conserta isso Mas Peggy, a gente precisa ir pra um evento Sim, mas... Tem coisas mais importantes Aqui, Nila, isso é pra você Por trazer um pouco de paz pra gente e por ser uma grande amiga Uma joia? Uma joia? Pra mim? Ah, obrigada Agora eu me sinto tão relaxada Uau! Eu não consigo parar de olhar Tô encantada com tanto brilho Você pode fazer o penteado se quiser Bem, a não ser aqui precisa estudar Falando nisso Acertei as 20 Eu aprendi muito sobre a parte mecânica com o salão móvel E eu consegui passar no exame Perfeito Então vamos tentar chegar a tempo no evento Enquanto você faz o penteado nela Eu dirijo Paperite Style Você tá perfeita Tão linda Eu sei Fala alguma coisa pra câmera Oi Olha só o meu novo look Eu pareço uma infopat Me desculpa Peggy V Eu não conheço muito esse bairro Não vamos conseguir chegar a tempo Tá tudo bem Eu vou avisar pros meus seguidores Mil desculpas que não conseguimos comparecer no evento Mas nós tentamos E obrigada VipPats Nós nos divertimos muito, na verdade, né? Parece que eles amaram minha live de... Duas horas Eu nunca fiquei tanto tempo ao vivo Nem nunca me diverti tanto Obrigada VipPats Vamos pra casa agora Espera um pouco Onde estamos? Aqui é... Tão bonito Ah... É tudo tão bonito O que são essas luzes? Parece que estou sendo vigiada O que é que eu vou fazer? Ah... é? Eu me lembro Continua Nós estamos... Eu amo VipP Pats! Eu amo VipPats! Eu amo VipP Pats! Eu amo VipP walked... E aí, é a Peggy V! Olá! Eu queria tanto ser uma Inflopet igual a ela. Aqui, Nila. Isso é pra você. Joias raras! É a nova moda do Inflopets. Onde estamos? O que são essas luzes? Parece que estão sendo vigiada. Ah, é? Eu me lembro. Nós estamos... Minha nossa! Então essa é... Cat Town! Puxa, que lindo! É tudo cor neon. Parece que tá de dia. Você tá exagerando. Acho que a gente devia ir. Mas a gente acabou de chegar. Vamos, vamos passear. Olá, somos as Pets com penteados mais descolados. Somos melhores amigas e vamos ter muitas aventuras. Bipi Pets, Bipi Pets, vem com a gente, Bipi Pets! Somos imbatíveis quando estamos juntas. Já, eu já! Eu amo Bipi Pets! Bem-vindos a Cat Town! Esse lugar é demais! Eu não tô enxergando. Bipi Pets, você tá aí? Ei, Bipi Pets, por aqui. Esse é um dos meus lugares favoritos. O Beco do Ramen. Hum, Ramen. Eu já volto. Hum, tô sentindo o cheiro... Ei, você! De gado? Como você conseguiu essa joia rara? Com a Peggy V? É. Ela é uma grande amiga nossa. Um dia seremos em Flupets igual a ela. Sua amiga? Sério? Hum, aquele macarrão tava uma delícia. Uau! Peggy V? Eu sou uma grande fã! Eu sou uma grande fã. Hora de ir! Onde é que vocês estão indo? Essa é a nossa joia rara. Tá no nosso território. É da Nila. Peggy V deu pra ela. Ei, a joia é nossa. Somos melhores. Se liguem porque é o nosso estilo que tá na moda. Ei, nossos cabelos cheios de cores. Ser amorosa é o que nos deixa poderosas. Temos sete vidas e vamos arriscar todas. Sempre lutamos com criatividade e glamour. Todo mundo sabe vamos ser em Flupets. Brilhamos no escuro com cabelos neons. Nossa agilidade vai te impressionar. O sucesso é o destino que queremos alcançar. Vamos correr atrás da joia. Ei! Vai, 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 corre, vai, vai, vai. Vamos ser as infopets legais da cidade. Vai, 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 corre, vai, vai, vai. Seremos as primeiras na linha de chegada. Olha nosso estilo. Brilhamos com cabelos neons. Vamos mostrar ao mundo quem somos. É! Vamos pegar a joia que pertence a nós. Pra sua informação vamos trazer inovação. Vamos superar o que vocês esperam. Entra informação e vamos dar motivação. Nosso penteado vai te deixar de cara. Vocês tem que parar e escutar uma outra. Podemos nos unir e sermos grandes amigas. Somos diferentes, mas também parecidas. Juntas vamos ser mais fortes do que pensam. Juntas nós somos realeza. Ei! Vai, 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 corre, vai, vai, vai. Vamos ser as infopets legais da cidade. Vai, 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 corre, vai, vai, vai. Seremos as primeiras na linha de chegada. Olha nosso estilo. Brilhamos com cabelos neons. Vamos mostrar ao mundo quem somos. É! Vamos pegar a joia que pertence a nós. Melhores juntas. Sempre estilosas. Ei, eu tenho uma ideia. Vocês querem ser infopets e ter sua própria joia rara, né? Vocês vão ter que merecer. Então quem descobrir qual acessório eu vou usar no meu desfile vai ganhar a primeira joia rara. Mas como a gente pode adivinhar? Para ser uma infopet, você precisa prever as tendências e deixar a sua marca. Aqueles óculos são insubstituíveis. Eles foram projetados para eu poder ver o penteado de cada uma das minhas clientes. Não se preocupa. Nós vamos achar juntos. Não fala nada de acessórios surpresa. Eu procurei por todo o Instapet. Oi, Vipipets. Precisamos de ajuda para encontrar os óculos do Fábio. O que vocês estão fazendo, meninas? Desculpe, madame. Me perdoe. Tietil, isso não é... Peggy V falou que temos que deixar uma marca. Sim, mas o que ela quis dizer com isso? Está muito difícil. Você pode dar uma dica, por favor? Para ser uma inflopete, você precisa viver a altura dela. Ah, é o pôster. O que quer que seja, está lá. Eu não consigo ver nada. Está muito alto. Vocês não têm uma visão boa? Kitty, mostra o que você sabe. Ah, vai lá, Kitty. Tenho certeza que chega mais perto. Elas vão vencer. O que vamos fazer? Que tal fazer uma torre? Na yoga, eu... Vamos lá, vocês estão muito perto. As inflopetes nunca desistem. Meninas, eu estou caindo. Não! Cuidado, cuidado! Precisamos da criatividade de vocês. E vocês precisam da nossa flexibilidade. Nós temos que trabalhar juntas. Sem chance. Se Lina está certa, qual é o plano? Prestem atenção. Isso não vai ser fácil. Relaxa. Acontece da gente cair numa caçamba de lixo. Ah, todo mundo já caiu. Vamos, vamos continuar nossa busca. Não, isso é inútil. Eu estou perdido. Vamos lá, meninas. Podem subir. Eu não estou vendo nada. Já sei. É a coroa. Um acessório novo é uma coroa. Coroa? Coroa? Eu fui primeiro. Não, fui eu. O cristal é meu. Selina, você conseguiu que todas trabalhassem juntas como um time. Isso é pra você. Uau! Muito obrigada. Ah, passamos por tanta coisa juntos. Tio, olha. Não debocha de mim. Eu não consigo ver nada. Ah, obrigado, obrigado, obrigado. Foi a Selina. Obrigado. Me fala se precisar de alguma coisa. Qualquer coisa. Ok. Você pode fazer um look com Jaias Raras da Lua pra mim? Moonstone Style. Moonstone Style. É, amei. Com certeza combina comigo. Vamos tirar uma foto juntas. Eu quero também. E, amigos, vocês não vão acreditar nisso. Eu conheci algumas gatinhas e cachorrinhas que não se davam muito bem. Mas eu tenho certeza que vão acabar sendo grandes amigas. Eu amo Beep Beep Pets. Oi, Peggy V. Eu sou a Aurora. Acabei de chegar em Glam City e eu não conheço ninguém ainda. Pode me dar alguma dica pra onde ir? Oi, Aurora. Eu conheço os maravilhosos Beep Pets que podem te mostrar o melhor de Glam City. Agora pode deixar comigo. Ah, é a Peggy V. Preparadas pro desafio de hoje? Sim, que incrível. A primeira Pet que acertar quais são os lugares mais legais de Glam City ganha um diamante precioso. Uau! Vocês têm que resolver minhas charadas pra encontrar. Essa joia vai ser nossa dessa vez. Primeiro, vocês têm que encontrar um dos Pets mais maneiros que são criadores de tendência sob rodas. Encontrarão a Aurora lá. Vocês vão ajudar ela durante o desafio. Assim ela vai conhecer os melhores lugares da cidade. Boa sorte. Rodas? Pets mais maneiros. Talvez seja em um estacionamento. Eu não acho que... Uh, já sei. Olá, somos as Pets com penteatos mais descolados. Somos melhores amigas e vamos ter muitas aventuras. Bipi Pets, Bipi Pets, vem com a gente, Bipi Pets. Somos imbatíveis quando estamos juntas. Eu amo Bipi Pets. Desafio aceito. Ah, o que aconteceu aqui? Eu queria trocar a decoração do salão, mas eu acho que eu exagerei um pouquinho. Tá parecendo que é Natal. Eu acho que eu tenho uma ideia. E se a gente decorasse com a moda mais atual e mais legal? Vem comigo. Olha, a cidade toda tá decorada com várias joias de tio, menos a gente. Sofrinha, você é tão inteligente. Você tá me apertando, tio. Uau! Passos legais. Só de ver esses passos, já quero dançar. Você é a Aurora? Oi, essa é a Nila, a Estela e eu sou a Lady Didi. Peg V, quer que você fique com a gente. Precisamos resolver as charadas dela pra conseguir um diamante precioso. Finalmente! Sina, Mystery, Kitty e Electra. Finalmente, estão todas juntas. Como é que ela sabe? O desafio continua. Vocês precisam achar os lugares mais divertidos e animados na cidade pra Aurora curtir Glam City. Aurora, quais são seus hobbies? Bem, eu gosto de ginástica rítmica, looks com muitas joias, música... É isso! Vou te levar pra melhor loja de música da cidade. Tem sempre ritmo e felicidade lá. Mas onde? Não conheço nenhuma. Espera aí. Gwen, precisamos de ajuda. Precisamos achar uma loja de música que... Segunda tarefa completa. Chegamos! Finalmente chegamos. Vocês então encontraram a melhor loja de música de Glam City? Mas como ela sabe? Vocês merecem um descanso. A próxima parada envolve achar o lugar mais relaxante de toda a cidade. Fácil. Nada supera a massagem na cabeça. Não. Cócegas é a melhor maneira de descansar. Dança! Ei! Não, almas de yoga! Eu sei onde fica o spa mais relaxante de Glam City. Na... Mé... Na... Tá mais parecendo o dia das bruxas que joias. Eu tô com bloqueio criativo. Não se preocupa, tio. Eu tô indo fazer pesquisa de campo. Uau! Parece que eu tô flutuando. Isso é maravilhoso! Parabéns, Bipi Pets. Agora que todos estão no mesmo lugar. Mas como é que ela sabe disso? Última charada do desafio. Vocês têm que encontrar o lugar mais salgado de Glam City. Onde vocês vão ver a maior joia rara da cidade. Lá vocês podem aproveitar um pôr do sol sem igual. Aurora, você não pode perder. Se é salgado, deve ser comida. Talvez nos food trucks. É claro! Talvez tenha uma joia em um deles. Vem com a gente. Ei! Esse day é nossa! Esperem por mim. Eu já sei. Hum... Esse... Essas fotos estão ótimas. Elas me inspiraram. Vamos ao trabalho. Se a joia é tão grande, como a gente não consegue ver? Relaxa. Eu tenho um faro infalível para as joias. Opa! Eu não tô vendo nenhuma joia. Não tá funcionando. Claramente é outro lugar. Bem, se tá tão claro pra você, então por que você vê? Espera um pouco. E se a gente pensar junto, qual o lugar mais salgado que conhecem? Hum... Ah! Ah! Bem, não é que faça muito sentido, mas o lugar mais salgado é o mar. Mas não tem nenhuma joia rara no mar. E se for uma charada? E se o que a gente estiver procurando não for uma joia? Isso tá ficando confuso. Ah! Eu entendi! A maior joia preciosa deve ser o sol! Isso! Nós temos o mar e o sol. Então, o melhor lugar pra ver o pôr do sol é... A praia! Esperem por mim! Incrível! Vocês resolveram todas as charadas. Vocês conseguiram trabalhando juntas. Vocês são uma ótima equipe. E tudo graças a você, Aurora. Você foi uma convidada perfeita. Sem você, esse desafio não seria possível. Essa joia rara é pra você. Uau! Peggy, V! Como você sabia onde a gente estava esse tempo todo? Segredo de influpete. Fábio, essa decoração de joias raras está maneira. Por causa do nosso trabalho de equipe. Oi! Uau! Que maneiro! Muito legal! O salão de beleza tá lindo com a decoração de joia rara. Oi! Eu sou a Aurora. Prazer em conhecer vocês. Muito prazer em conhecer você, Aurora. Um diamante? Eu amei! Você pode fazer um look de joia rara com diamante, por favor? Com certeza. Diamond Style Uau! Que incrível! Ficou ótimo em você! Obrigada, Amigas. O melhor de tudo foi conhecer vocês. Nós temos uma nova Amiga. Bem, ela é mais nossa amiga que de vocês. Do que tá falando? Todas somos amigas. Eu amo BB Pets! Oi, Casey. Oi, Peggy V. Eu tô procurando um lugar especial pra fazer uma sessão de fotos. Você conhece algum lugar? É claro! Cat Town! É muito legal e descolado. Inclusive, conheço a melhor fotógrafa da cidade que pode fazer as fotos. A Emerald! Me encontra no Cat Town. Eu falo com ela. É, isso é ótimo. Eu te vejo lá. Nossa, que estilosas! Adorei! Hum, não sei não. Qual o problema, Emerald? Nada, é que... Fala pra gente o que é show das fotos. Eu acho que as fotos não vão ficar boas com esse fundo. Cat Town é muito legal, mas precisa de um toque especial. Hum, um toque especial, né? Então relaxa. Eu sei quem pode nos ajudar. Olá, somos as Pets com penteados mais descolados. Somos melhores amigas e vamos ter muitas aventuras. BB Pets! BB Pets! Vem com a gente, BB Pets! Somos imbatíveis quando estamos juntas. É, quem quer usar? Eu amo BB Pets! A melhor sessão de fotos. Ah, é a Baby V! Oi, meninas. Olha só com quem eu vou fazer uma sessão de fotos no Cat Town. É a Influ Pet, Casey, no meu celular. Eu adoro ela! A Casey precisa decorar o Cat Town pra uma sessão especial de fotos. E essa aqui comigo é a Emerald. Ela vai ser a fotógrafa. Oi! Oi, legal te conhecer. Eu vou dar essa joia esmeralda pra quem tirar a melhor foto em Cat Town. Ela é linda, não é? Eu vejo vocês em Cat Town. Um novo desafio? Legal! Desculpa, eu me distraí olhando no espelho. Eu lembro quando eu costumava fazer os cabelos pra sessões de fotos. Eu também tirava umas fotos porque eu sou ótimo fazendo poses. É sério? Sim, eu faço as melhores poses. Olha só! Vamos lá, tio. Liga a van e me dá o seu telefone. Ah, deixa eu ver essas fotos. Estão meio desatualizadas, tio. Você devia usar esse filtro. Ah, eu amei! Eu posso fazer várias poses com meu salão móvel. E isso vai me trazer tanta visibilidade. Ah, tio, vai sair da pista. Eu tenho uma missão. E eu tenho uma pra você. Chegamos! Bem-vindas. Eu, Casey e Emerald estávamos esperando vocês. Emerald, eu sou o Fábio. Eu sei, eu sei. Eu já estive em várias revistas. Você já viu o meu salão móvel? Estão prontas pra decorar Cat Town? Sim! Podem entrar. Vocês têm até a noite pra transformar a Cat Town no cenário perfeito pra uma sessão de fotos. Vocês têm alguma ideia, meninas? Emerald, você é fotógrafa. Tem alguma ideia? Hum, eu sei lá. E se tentarmos fazer com que Cat Town tenha mais brilho? Mais brilho? Tipo uma joia? Boa ideia, Emerald. Vamos trabalhar nessa ideia de pedras preciosas. E essa é a nossa especialidade, meninas. Ei, não vale copiar os outros. Essa é a nossa cidade, é a nossa ideia, é o nosso desafio. Ah, uh. É o que veremos. É claro que nós veremos. Muito bem, Fábia. O meu salão móvel está brilhando como nunca. Vai ficar ótimo na sessão de fotos. Não vai doer se me ajudar um pouquinho, não acha? Um filtro de joia. Que lindo! Ei, o que tá fazendo? Tô usando a ideia das pedras preciosas, não é mesmo, Emerald? Entenderam tudo errado. O visual das pedras preciosas tem a ver com as luzes e brilhos igual a lua de Cat Town. Né, Emerald? Precisa de mais nenhum. Não, é melhor adesivos. A ideia das pedras preciosas super combina com cor e glamour, igual Glam City. O neon é melhor. Né, Emerald? Ela já concordou com os adesivos. Neon! Adesivos. Neon! Adesivos. Neon! Neon! Hã? Hã? Hum! 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 Então, eu não sei como dizer isso. Mas tá horrível! Desculpa, meninas. Eu sabia! Tirem os adesivos! Eles ficam... Pode ir tirando o neon! Ai, isso vai acabar mal. Pode apostar que vai. Vamos comer? Hum! Neon! Adesivos! Neon! Adesivos! Deus, fotos! Você quer? Hum! Ah! Ah! Acho que eu já sei, meninas. Todas vocês estavam certas. O quê? É impossível! Se juntarmos as duas ideias, fica perfeito. Olhem! Bem, talvez os seus adesivos não sejam tão ruins. Seu neon também. A melhor ideia sempre vem com um bom trabalho em equipe. É isso aí, Emerald. Mostra esse neon com adesivos. Ah! 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 Tá muito incrível! Nossa! Mas que lindo! Vocês conseguiram criar uma ótima decoração pra minha sessão de fotos. E isso é tudo graças a Emerald! Emerald, você mostrou como combinar o que todas queriam. Essa é a chave de uma inflopete. A joia já tem dona. E é você! Uau! Ah! Que graça! Parece até um filtro. Tá pronta pras fotos? Vamos lá, Emerald. Se junta a nós. Aqui o seu modelo. Agora não, tio. Precisamos dar pra Emerald um visual brilhante. Inclusive, já viram o novo visual neon dos gatos? Fica lindo neles. Emerald Style. Pronta pra sessão de fotos? Agora você é a estrela. A estrela? Mas e eu? Ah! Eu tenho uma ideia. Meninas, coloquei 10 segundos. A hora é agora. Ah! Eu também quero aparecer. Venham, meninas. Entrem nas fotos. Esperem por mim. Não apareço nas fotos e nem no meu salão móvel. Eu não vou ser famoso. Espera aí, tio. Você apareceu nessa aqui. Isso! Consegui! A câmera... Ela me ama. Ela me ama. Eu amo Bimby Bats! Eu amo Bimby Bats! Você viu Bimby Bats! Prepare as fotos! Eu amo Bimby Bats! Agora eu amo Bimby Bats! Respiralty! Obrigado.